A Mafri Seguros participou do terceiro Congrecor e marcou presença ao longo do segundo dia de evento com palestras em sua sala de negócios. A empresa pôde divulgar novas estratégias e a inovação de seus produtos para os congressistas presentes e futuros parceiros, além de reforçar o produto Vida e Consórcio. Nesse painel nós falamos sobre algumas novidades e uma delas foi sobre o nosso programa de cuidado feminino, Ela. Um programa totalmente direcionado para as mulheres, onde a gente trata as necessidades das mulheres durante todo o seu ciclo de vida. Desde a primeira menstruação até a gravidez, o puerpério e a menopausa. A mulher se sente assistida durante todos os momentos, através de orientação, através de atendimento, para que ela não se sinta sozinha durante a sua jornada. A gente veio trazer as novidades para o setor de seguros, para o corretor de seguros, que é o polo principal e o foco principal da companhia. Trouxemos novidades como produtos de consórcio, automóvel, nossas mudanças. O Mafri Negócios facilita muito a vida do corretor. Tivemos a oportunidade na nossa sala de negócios de falar das novidades que a Mafri vem trazendo. A gente falou sobre os nossos produtos diferenciais, consórcios, todos os nossos massificados, aeronáuticos, empresariais e todas as novidades que a gente vem trazendo no Mafri Negócios para melhorar a jornada de venda e pós-venda dos nossos corretores. Estar aqui no Espão Grecois também é de grande valia, porque a gente, além de rever vários amigos de cidades diversas que a gente já sentiu durante esse período, a gente sai daqui com novas lucrarias, fortalecendo ainda mais o trabalho da corretora no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto